Música Quem é que ouviu falar do Nelson Cavaquinho? Eu não vou cantar a música do Nelson Cavaquinho Esse é o momento lindo Música Segure a folga Segure a folga Olha só o que eu vou cantar Tira Eu quero passar com a minha dor Vamos cantar com ele No caminho Passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Espinho não machuca a flor Eu só errei quando dizem na rola sua O sol não pode viver perto da lua Calma a cabeça do sol Tira o seu sorriso no caminho Perder pra passar com a minha dor Eu vou cantar com a minha dor Eu vou cantar com a palavra Eu vou warrantar você Dêعت-o Comlestão